Isso é uma coisa muito bacana, cara, que inclusive começou a ser mais forte pra mim mais recentemente. Eu comecei a ter responsabilidade muito nova, assim. Eu saí com 17 anos de casa, pra morar sozinho. Tudo bem que meus pais naquela época me ajudavam, mas eu rompi muito cedo com os meus pais. Eu casei muito novo, eu fui morar nos Estados Unidos muito novo, 24 anos, cara, com a minha esposa. Tivemos filhos muito novos, voltei a morar pro Brasil, sempre muita responsabilidade. A minha esposa trabalhando muito. Então, assim, eu tive que ganhar dinheiro mesmo. Tipo assim, pô, cara, tá comendo no lombo aqui. Só que, se isso é a sua prioridade, cara, você vai ficar angustiado. Tem que ter um propósito. Isso não é papo, assim, ah, é um papo aqui que eu tô dando bonito. Não, cara, o que move o cara não é dinheiro, cara. Porque no dia que você ganha o dinheiro, você não tem mais motivo pra agir. A motivação é ela, a necessidade ou a paixão. Do momento que, cara, era só necessidade e não é mais, qual é o motivo? Exato. E eu acho legal você falar com isso, porque tem que ter um propósito por trás. É. Até pra tu conseguir visualizar essa carreira tendo vida longa. Exato. Né? Uma hora o meu som ali enjoou. Então, se eu depender só disso, eu tô atento ao porquê que eu... Aí eu acho que vai até do porquê que nós existimos. Entende? O trabalho, ele tem que ser algo que constrói, que colore o mundo, né? A nossa arte colore o mundo, mas... Tem músicas que me parecem mais exibicionismo do que algo que emociona de fato. Sim. Né? O cara estudar velocidade, por exemplo, pode ter sentido. Dream Theater, por exemplo, pô, a gente faz um troço que eu acho rápido, mas, pô, me emociona, né? Quando tu vê coisa rápida que parece que o interesse do cara é impressionar, entende? Sim. Então, eu acho que essa questão do que a gente tá falando de ter um propósito, ela vai se refletir até na tua tocabilidade. Como tu vai tocar na pessoa. Sim. Como tu vai mexer na alma dela, entende? Então, de fato, eu não me preocupei em construir uma carreira rentável, porque nunca foi o plano lá, não tinha como. Mas agora que é, pra mim, assim, se ela não cumprir o objetivo dela, do Marcelo Cacilhas na terra, pô, o dinheiro não vale nada, cara. É. E o dinheiro voa, entende? Eu, quando eu vou dormir, fiz um troço que, cara, desde que a gente tava falando sobre iluminação, né? Cara, eu gasto horas pensando na luz. Eu boto... E sozinho no estúdio, né? Isso é legal, porque muita gente me pergunta, pô, como é que tu faz? Qual é a câmera? Qual é tudo? É um celular, uma softbox. E esse celular o quê? É um iPhone. iPhone 11. Um iPhone, uma iluminação, uma softbox. Só que horas de achar o ângulo da iluminação. Eu penso na cor. Eu penso nas coisas assim. O meu som... Cara, isso é... Hoje eu penso assim, né? Antigamente eu não teria pensado em tudo isso. Hoje, pra mim, é muito importante. O fundo que vai estar aparecendo comunica com a música. A paleta de cores, tá comunicando. Às vezes eu vejo, cara, na internet, uns caras monstros, assim, tocando absurdamente. Atrás é um canto de PVC, sabe? Pô, escolhe o canto. E não é questão de grana. Tu pode escolher um canto mais neutro, sabe? Porque hoje a música se tornou muito visual. Hoje o vídeo é quase uma escravidão. A gente não consegue viver sem um vídeo, né? Então, a gente tem que entender que mudou. Culturalmente mudou. A gente assiste música. Antigamente o cara botava um disco ali e era o momento tomando um uísque ali pra ouvir uma música, né? Hoje a gente tá vendo YouTube nas telas, né? Então, tudo precisa falar. O visual precisa comunicar com tudo. Então, eu gasto muito tempo com isso. Quando eu vou dormir, depois que eu fiz o troço, eu geralmente não fico olhando a repercussão no mesmo dia. Tô cansado pra caramba, né? Cara, a coisa mais boa no dia seguinte é ver, assim, os sanguinhos bugando, assim, né? 500 comentários e tal. E as pessoas, sem perceber, elas estão vendo que tudo falou com elas. Não foi só o som. Eu percebo. Até os graus que eu escolho, assim. Às vezes até ao vivo isso acontece. Às vezes uma sétima maior, tu vê que tem uma reação nas pessoas. Sim. Né? Então, talvez quem tá assistindo só vai achar bonito. Mas a gente sabe tudo que tem por trás, né? Então, acho que tudo tem que ser coeso. Tudo tem que conversar com a musicalidade que Deus te deu. Eu não topo fazer coisa que não é a minha praia. Não topo. Esses dias um cara queria gravar um reggae comigo. Eu disse, rapaz, a última coisa que eu vou conseguir fazer é um bom reggae, cara. Não é a minha, entende? Sim. Eu poderia pesquisar e fazer, mas não seria eu. Sim. Então, até essa questão de ser versátil, eu tenho uma opinião que, cara, eu preciso ser bom no que eu faço. Você quer enfatizar as suas forças. Isso. E aí, o que é a fraqueza, só se for necessário trabalhar, né? É. Aí, por dinheiro, não tem problema. É um trabalho, né? Se eu tô precisando de grana e apareceu um reggae e não tenho de onde tirar, eu faria. Mas se eu posso escolher, eu vou fazer o que tem em mim. Isso acontece muito na composição também. Eu componho também, eu canto também. Eu sei que tem coisas disso que eu escrevo que eu sei que não vai viralizar. Não vai ser pop. Mas eu tô fazendo porque é honesto, eu sei que tá em mim, entende? Mas há algumas tensões. Então, eu penso que, assim, a verdade, ela tem que prevalecer. Sim. Aí vai se comunicar com as pessoas. Se for honesto, se for realmente verdadeiro, entende? Eu acho que a insistência da verdade, quando você tem uma coisa que é sua e você insiste nisso, vira uma hora. Só que precisa de tempo. Isso é interessante porque quando você pega quem são os ícones do instrumento, tá? Ou até mesmo da voz. Quem que realmente furou bolha e hoje é referência. Foram pessoas que insistiram em algo que no início era estranho. Porque todo mundo que traz alguma novidade, isso é muito difícil porque não tem como você ser só novidade. Você precisa ter elementos que te conectam. Exato. E se encontrar esse lugar, então tem a insistência, tem a conexão do que que eu mantenho, o que que conecta com as pessoas e o que que é meu. E você percebe que quem deu certo é quem insistiu nisso ao longo dos anos. Isso. Porque você fala essa questão de hoje em dia pegar aquilo que é sua personalidade e você enfatizar isso e jogar de lado aquilo que não é, aí vem com maturidade. Porque demora você descobrir o que é a sua força, o que é a sua fraqueza. Isso. Isso não vem com 17 anos, 18 anos. Exato. E eu vejo muitos músicos muito grandes, eu adoro ler biografias. E eu já vi Steve Luketer falando sobre isso, eu já vi Miles Davis falando sobre isso, eu já vi Dizzy Gillespie. De caras falando que demorei anos para tocar como eu mesmo. Demorei anos, eu queria ser várias coisas. Demorou anos. Eu vi o Steve Luketer que era um cara que é um ícone da guitarra, Toro, conhece aquela banda? Toto, né? Ah, sim. E um dos caras que mais gravou ele falou assim, eu demorei minha vida inteira para perceber que eu não era um fritador. Pô, mas eu fiquei a vida inteira lutando contra isso. O Dizzy Gillespie também falou isso. E na guitarra deve ser um conflito isso, né? Porque a fritação é muito marcante assim, né? Sim. Mas isso é legal, né? Porque às vezes a gente fala sobre esse assunto para um rapaz que tem 18 anos, talvez não vá fazer sentido para ele agora, até porque ele não está na fase. Ele precisa ser mais proficiente mesmo, tentar várias coisas. É melhor você saber e depois não fazer do que lá para entender que era e não fez. É o que eu falo de estudar as ferramentas. Cara, você está estudando um monte de ferramenta, você vai ter uma caixa cheia de ferramenta. E quando você for para fazer um trabalho para botar essa televisão na parede, você só vai usar uma. Você vai chegar assim, televisão na parede, um monte de ferramenta. Deixa eu usar a furadeira. Agora deixa eu usar essa espátula aqui. Não, cara, é só furinho e pronto. Não precisa usar tudo. Sim. É a mesma coisa com a música. Você pode ter uma caixa de ferramenta enorme, mas você vai usar pontualmente uma coisa aqui, outra ali. Sim. E o cara que não entende isso e fica tentando usar um monte de coisa é o cara chato. Exato. Né? Exato. 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 Tchau.